Na madrugada desta quarta-feira, por volta das quatro horas, elementos audaciosos, eles tentaram adentrar aqui nesse estabelecimento comercial localizado no bairro de Nova Esperança. De acordo com o seu Francisco de Assis, o qual é o proprietário do estabelecimento aqui, era mais de um vagabundo e que ele estava aí no estabelecimento dormindo na hora em que os elementos chegaram. Só que os elementos, eles fizeram muito barulho. Com o barulho, o seu Francisco de Assis, ele levantou na hora, ligou a lâmpada e os elementos, eles correram aí, deram no pé aqui do local. Está aqui o seu Francisco de Assis. Seu Francisco, como foi que tudo aconteceu que esses elementos tentaram arrombar aí o seu estabelecimento? Aí eu escutei, aí quando eu vim aqui, entraram as abertas para pegar a arma lá e correram tudinho. Deram no pé? Não espera, o bandido não espera. Era mais de um elemento? Era uns três a quatro. Três a quatro? Era uma fola minha, a correria foi grande. Possivelmente eles tentaram adentrar aí para subtrair objetos para manter vício, que é droga, né? É, só algum açúcar mesmo, dinheiro ninguém tem, eles estão muito enganados pensando que tem dinheiro. Aí só se leva açúcar e sal para comer com farinha. Agora, seu Francisco, graças a Deus que não aconteceu nada demais, só alguns danos de matérias aí, né? Na lotaria aí da porta, né? É, mas já ajeitou já, graças a Deus. E pedi a Deus que eles se orientem, né? Não faça mais isso, é muito feio roubar o que é dos outros, rebentar as caras dos outros. Vamos trabalhar, pelo amor de Deus. Agora, seu Francisco, se porventura o senhor pegasse um elemento desse na hora aí dentro do seu comércio, seria de revoltar, né? Mas aí que é o perigo, né? Porque a gente é carne, né? Pelo amor de Deus, nem pensar. Na hora o senhor não ia saber o que fazer? Não, não. Só Deus para guardar a gente, ó. Agora, seu Francisco, qual a mensagem que o senhor deixa a esses elementos que tentaram arrombar aí o seu estabelecimento? É que eles se orientem, né? Já trabalhavam, pelo amor de Deus, trabalhem, que tudo é suor. Pensa que a gente ganha o faça? Ganha o faça, se não é não, meu irmão. Já trabalhava, pelo amor de Deus, não faça mais isso, procure ser homem mesmo. Ter nome de homem, não malandro. Mas aí, o senhor já tem alguma pista, algum suspeito? Não, graças a Deus que não. Até o momento, não. Até agora, graças a Deus que não. E nem quer saber? E nem quer saber, eu quero que eles se orientem, né? E não façam mais isso. Mas se porventura eles retornarem aqui no estabelecimento aí, a coisa vai começar a esquentar, né? É, já. A júria dele, eu não conto como fica, né? É. O negócio aí fica feio, né? Eu pedi a Deus que eles não renham, né? Só que eu não dou sopa para bandido, não. Não quero mexer com ninguém, não. Mas se eu entrar no fogo, eu queimo mesmo. Aí o negócio vai ficar feio? Aí o negócio torra mesmo. Eu sei, né? Eu sei, né? Eu sei de doido. Eu não quero nem papo com eles. Porque eles iam entrar aqui, não. Agora vai ser pior. Tá certo. Portanto, o seu Francisco de Assis vai agora aí na delegacia de polícia civil conversar com o delegado Edjalmo Nogueira, levando esse caso ao conhecimento da polícia. De acordo com a equipe de polícia civil, polícia militar, que possivelmente esses elementos, eles são viciados em drogas e por isso eles muitas das vezes praticam esses arrombamentos aqui na cidade de Alenque. E dessa vez o alvo foi esse estabelecimento comercial localizado aqui no bairro de Nova Esperança. Obrigado. Obrigado.